Bom dia, ou boa tarde, já. Antes de mais gostava de saudar toda a plateia presente, felicitar a organização deste projeto e toda a equipa que esteja envolvida neste projeto. Não posso deixar de dizer também que é um orgulho estar aqui a fazer parte desta equipa de oradores. E é um prazer da parte do SocarPort divulgar os seus serviços, as suas empresas, os seus fatores críticos de sucesso e as suas eventuais propostas estratégicas. Começo para fazer a apresentação da estrutura. Numa primeira fase vou falar do Sogrém, a sua história, muito breve, performance, equipamentos, gestão da qualidade, projeto de ação. Numa segunda fase, o Sogrém, a unidade Sogrém, dentro da cadeia logística, do Supply Chain Management, que vai também de encontro ao Projeto E80. O Sogrém é uma empresa, o Sogrém é uma unidade de negócio da SocarPort, a RLSA, que pertence à Subold Interactive, do Grupo Motivir. Existe na fase de exploração há quatro anos, a obra iniciou-se em abril de 2007 e finalizou em julho de 2008. O primeiro navio foi em 31 de junho, com o nome Suami, o importador Assemblex. A obra de ampliação, que terminou agora este ano, em 2011, deu-se início porque viu-se uma necessidade de flexibilizar as operações, logo desde o início, no primeiro ano de exploração, de flexibilizar as operações logísticas e operacionais. Para isso, construímos dois novos silos, duas novas pistas de carga e otimizamos o diagrama fluxo. Portanto, considero e consideramos o Sogrém, não se tem tal facto dos terminais agroalimentados. Relativamente à performance, se enumeram só alguns exemplos, temos uma entrada a mil toneladas hora, descarregamos navios a mil toneladas hora, uma expedição de 500 toneladas por hora, temos descarga de caminhão que se faz em 3 minutos, o carregamento de um caminhão em menos de 2 minutos, temos 5 silos buffer, 5 silos de descarga na expedição, com um total de 2.100 toneladas. Podemos carregar um vagão em menos de 15 minutos, um comboio, por exemplo, de 400 toneladas a 6 vagões, em menos de 4 horas. Eu digo em menos de 4 horas porque depende muito da perícia do manubrador. Portanto, neste momento, com as obras, o tempo médio de se pegar um caminhão é inferior a 10 minutos, que é um indicador muito importante para a transportadora, para os clientes e distribuidores. Relativamente aos equipamentos, temos os equipamentos normais numa instalação deste género, 16 silos de armazenagem, um total de 60 mil toneladas, 5 silos de expedição, 5 pontos de carga ecológicos, porque têm sistemas de expedição, 3 tubos corrente, tela, 2 alcatruzes, termonha, balanças de pesagem, 3 delas totalizadores contínuos, o último brito a nível de pesagem, 3 ações de privagem, mais de pesadores, mais uma sala de controle, agora há 9, temos 2. Em 2011, finalizamos um processo de certificação de sistemas de gestão de segurança alimentar, pela 22.000, estamos também certificados pela 9001 desde 2010, relativamente ao projeto de ampeção em particular. Algumas pessoas já sabem, outras ainda não, foram construídos 2 novos de descarga, porque descarrega diretamente do navio e carrega também vindo o serial dos fios de armazenagem, tem uma capacidade de 870 km de cada um, 2 novas pistas, o aumento da cultura da zona de carregamento de caminhões, isto é muito importante, porque quando chove, os caminhões entram na instalação e têm que abrir dentro da instalação o todo, e isso realmente origina tempos de operação elevados, e então aumentamos a cobertura, para enquanto um caminhão está a carregar, o outro está, neste caso, a cobrir o caminhão. Agora, nós podemos carregar 1, 2, 3, 4 silos com o mesmo processo de trabalho, em que realmente reduz em muito tempo de operação. Podemos ver, estamos aqui já os 2 novos silos, vamos ter a oportunidade de ver quem subiu depois do almoço, o diagrama fluxo, já aqui os 2 novos silos, há azul, isto não se vê bem, estou a reparar agora, há azul, as linhas azuis com as novas linhas implementadas e alteradas. Relativamente a resultados práticos, pós-obra, pós-ampliação, a possibilidade de espera direta, maior flexibilidade logística operacional, a possibilidade de carregamento de 4 produtos diferentes em simultâneo, houve um aumento de capacidade da expedição roda viária de 248%, um fluxo da expedição de 40%, uma redução do tempo de espera também de 83%, aumento da quantidade de ventada por arranque de equipamento, isto é um indicador muito importante para nós, e que tem consequências práticas para os nossos stakeholders da nossa fronteira, 85%, quer dizer que nós conseguimos movimentar mais serial com um apenas arranque dos equipamentos, não é um só, é uma sequência de arranque dos equipamentos. Na redução maior do consumo de energia potenulada, em 7,4%, e relativamente à descarga direita, conseguimos ter uma redução de 74,3%, quer dizer que quando descartamos diretamente do navio para os cílios de descarga, temos uma redução de 74,3%, percorre menos equipamentos, não é necessário para os cílios de armazenagem, é mais rápido, menos arranques dos equipamentos, e temos também uma redução do tempo de limpeza dos cílios, com mão de obra, incluído em 50%. O tempo de limpeza cílios é importantíssimo, porque é na parte final dos cílios que nós aumentamos muito o ritmo, diminuímos o ritmo de operação, aumentamos muito o tempo de carregamento dos caminhões, e ou valores. Portanto, já estou a entrar aqui na parte, na segunda parte, que é o enquadramento de solgrano na cadeia logística. Faz questão de mencionar o conceito da gestão da cadeia logística, de supply chain management, que é um processo de caráter estratégico centrado no planeamento, implementação e controle dos fluxos eficientes de materiais, produtos ou serviços de informação, desde o ponto de origem até o ponto de consulta, por forma a satisfazer as necessidades dos atores de sistema logístico integrado. Eu acho que isto é um conceito que todas as pessoas têm que ter, sempre no dia a dia, as empresas e o conjunto das empresas, da cadeia de valor, neste caso, do serial.